Música Olá, boa noite. Começa agora Tema Quente, o programa da RedeTV com a discussão do momento. E o Tema Quente quer saber, o brasileiro é tolerante em relação às minorias? E você, dê a sua opinião, vote no site do programa, envie perguntas pelo Twitter, no arroba Tema Quente. O programa de hoje vai debater casos recentes de preconceito no país e discutir a crise na base do governo, sobre todos os acontecimentos em relação ao Demócio de Estores, que é um senador da oposição, mas que está nesse clima aí de confusão no Congresso Nacional. Nós temos aqui hoje com a gente a deputada estadual Clarissa Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, e também a deputada federal Manuela Dávila, do PC do B do Rio Grande do Sul. Boa noite, Manuela. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Clarissa. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Kennedy. Sempre muito bom estar aqui com você no seu programa. Obrigado. Vocês duas sempre atenciosas aqui com o Tema Quente. Eu agradeço. Nós vamos começar com o VT, uma reportagem da nossa repórter Lisiane Cardoso, sobre aquela prisão de dois suspeitos acusados de incitar a violência na internet. Vamos ver aí. Mesmo depois da prisão de dois suspeitos de estimular a violência contra negros, homossexuais, mulheres, nordestinos e judeus na internet, e de ameaçar alunos da Universidade de Brasília, continuam circulando na rede mensagens contra estudantes da UNB. O brasiliense Marcelo Valle Silveira Mello e o curitibano Emerson Eduardo Rodrigues são suspeitos de planejar um massacre de alunos da universidade. Eles foram presos pela Polícia Federal em Curitiba na semana passada. Um texto publicado no dia 12 de março sugere que os acusados pretendiam matar estudantes do curso de Ciências Sociais da UNB. Na mensagem, eles dizem estar ansiosos, contando as balas e sonhando com os gritos de esquerdistas implorando para viver. A polícia encontrou com os suspeitos um mapa que seria da casa onde os alunos realizam festas em Brasília. Marcelo Mello, que também defendia no site a legalização da pedofilia, foi condenado em 2009 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal por racismo na internet, mas estava solto aguardando decisão sobre um recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Ele e Emerson Rodrigues devem responder por racismo, incitação à violência e publicação de material com conteúdo pedófilo. A gente viu esse caso. Eu queria começar com a deputada Manuela Dávila. Manuela, existe uma onda conservadora no Brasil? É algo novo ou a gente só está tomando conhecimento de fatos que antes a gente desconhecia? É um assunto para a gente avaliar mesmo, Kenneth. Primeiro, esse episódio da semana passada é uma das grandes vitórias daqueles que lutam pela liberdade na internet a favor dos direitos humanos. O ano passado, quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos na Câmara, nós chegávamos a receber 1.200, 1.300 denúncias desses espaços virtuais de pessoas que, crentes que o anonimato virtual as protegia, incitavam esse tipo de violência. O que eu acho que ocorre, Kenneth? Há setores da sociedade com mais visibilidade, que defendem algumas práticas intolerantes, e há as redes sociais e o mundo virtual que faz com que todos os cidadãos tenham ouvido, tenham direito a falar, sejam ouvidos. Um choque natural de debate na sociedade. Então, há também, com a democratização da comunicação, isso não é, como qualquer fenômeno social, apenas positivo. Isso dá voz a todos, inclusive aos racistas, aos homofóbicos, àqueles que defendem a intolerância, as práticas intolerantes religiosas, etc. Clarissa Garotinho, tem uma onda conservadora, um aumento da intolerância no Brasil? Ou a gente, eu repito a pergunta que eu fiz a Manuela, a gente só está tomando conhecimento de uma realidade que exigia, e a gente não conhecia, ou até uma realidade pré-redes sociais, como a Manuela colocou. É, eu acredito que a internet, ela favoreceu muito isso, né? Como a Manuela disse, a internet permite que qualquer pessoa tenha voz, que qualquer pessoa se posicione, qualquer um pode ter um blog, qualquer um pode expor suas opiniões, através das redes sociais, você dissemina um pensamento de maneira muito rápida. Então, eu acho que o que aumentou, de fato, foi a visibilidade, porque crimes de intolerância sempre existiram, né? Num determinado momento em relação às mulheres, intolerância de ordem religiosa, intolerância por orientação sexual. Eu acho que cada um tem o direito de ter as suas convicções, mas as convicções pessoais não nos dão o direito de praticar atos de intolerância. E que respeita a diferença, isso é importante, né? Manuela Dávila, o brasileiro, ele é racista? Eu acho que a sociedade brasileira, assim, se a sociedade tratar da média, a sociedade não é machista, ela não é racista, né? O que existe... Acho que na média não é. Acho que a média não é, né? A prova disso, por exemplo, nós elegemos uma mulher presidente, apesar de existir machismo na sociedade brasileira. Então, em média, a sociedade, na minha opinião, não é intolerante, ao contrário. É uma marca da sociedade brasileira o convívio com a diferença, querendo. Por isso, nós devemos zelar tanto por essa característica brasileira, porque não é uma marca da sociedade mundial o respeito à diversidade. Nós vemos o mundo convivendo com uma intolerância crescente religiosa em países europeus, e mesmo étnica, racial, em países europeus, né? Não com o racismo a negros, sobretudo o racismo às comunidades de origem árabe barra muçulmanas, uma combinação de localização geográfica com a questão religiosa. Então, eu não acho que o brasileiro é um povo preconceituoso, mas acho que nós devemos estar atentos e zelar por essa característica de convívio, de respeito à diversidade do nosso povo. Para isso, você concorda com a Manuela? Concordo, isso tem muito a ver com o processo de colonização do Brasil. Nós temos uma cultura miscigenada, somos um povo miscigenado, um povo misturado, e essa diferença sempre foi a nossa qualidade. É legal, né? É uma coisa bacana. Eu também concordo, eu não acho que o povo em si seja intolerante. Mas acho que existe preconceito, sim. Existe preconceito no mercado de trabalho, existe ainda em relação às mulheres, existe ainda em relação aos negros. O povo brasileiro tem uma dívida histórica em relação aos negros. E a minha família, a gente sempre teve uma atitude muito pioneira em defesa das minorias. Por exemplo, o Garotinho foi o primeiro governador do Brasil a colocar políticas de cotas nas universidades públicas. Também foi um dos estados onde a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher se destacou. Muita gente critica. O Disque Denúncia Homossexual, embora, por exemplo, eu defenda a família cristã, eu sou evangélica, tenho as minhas posições pessoais, mas o Garotinho criou o Disque Denúncia Homossexual para que todo homossexual que se sentisse ou vítima de violência ou de preconceito tivesse onde recorrer. Então, nós não podemos confundir as nossas convicções pessoais porque nós temos o direito de concordar ou discordar, mas não de desrespeitar as pessoas e praticar intolerância. É interessante dizer isso, né? Apesar da nossa sociedade ser uma sociedade que convive bem com a diferença, existem preconceitos. A Clarícia levanta dois aspectos, né? Qual é a origem, por exemplo, de nós pegarmos o fato que as universidades têm pouquíssimos estudantes negros, né? E têm muitíssimas estudantes mulheres. É, sobretudo, a questão econômica, onde estão os negros na economia brasileira. Muita gente, Maruela, diz que o corte para as cotas, o critério não deveria ser o corte racial, deveria ser o critério de renda. Acontece o seguinte, a gente vê estudos do IBGE que mostram que as famílias negras têm uma renda menor do que a família branca. Por isso que eu defendo a combinação dos dois aspectos. Você acha que tem que ter uma combinação? Cota tanto de menor renda quanto também uma cota racial. Claro. O critério que eu defendo é aquele que leva em consideração, primeiro, a questão social, a questão econômica, a vinculação com a escola pública. E a segunda questão é dentro disso o corte étnico e racial. O preconceito é tão grande que eu me recordo que quando foi implementada no Rio de Janeiro pela primeira vez, todo mundo dizia o seguinte, não, é na UERJ. Vão entrar com cotistas na universidade, isso vai diminuir o grau da universidade. A qualidade do ensino vai piorar. E pelo contrário, agora algumas turmas já se formaram, os estudos foram feitos. E em muitos casos, a média dos alunos cotistas superava a dos alunos não cotistas. Aquela coisa da superação pessoal do esforço. Assim como os pro-unistas. Os pro-unistas também são estudantes que têm um desempenho surpreendente. Muito por isso. O ProUni, que a Manuela está falando, é um programa do governo federal que dá uma bolsa de estudo em universidades privadas. No começo havia muita polêmica a respeito do ProUni. Falando, olha, não vai ser legal, vai estimular pessoas que não têm uma boa formação na universidade. É um sucesso. É um sucesso. E ele também acaba colocando de uma maneira diferente, pela questão econômica, que é o corte dele, muitos jovens negros de origem periférica para dentro da universidade, democratizando o conhecimento que a universidade produz, né, Kennedy? Porque tem a ver com a questão racial, de incluir os segmentos que sofrem preconceito, mas também tem relação com qual conhecimento a nossa universidade produz. Porque se só a elite de um país acessa a universidade, a universidade só produz solução para os problemas desse livro.